Beleza, Túlio? Bom, meu nome é Wemerson, moro no estado da Paraíba, João Pessoa, e toco na Igreja Internacional da Graça de Deus. Bom, e antes de conhecer o curso, eu não tinha muito entendimento de tocar as músicas. Eu procurava na internet algo explicativo, que eu não entendesse, entendeu desenvolver a música. Até que eu vi o de Túlio no YouTube, e eu disse, esse cara toca demais. E eu vi o jeito que ele tocava, se aprofundava mesmo, procurava mais vídeos dele, e vi que ele toca bem profissional mesmo. Até que eu adquiri o curso dele, olha, eu tive uma mudança muito espetacular do que eu era para o que eu sou hoje. E o meu entendimento abriu minha tocabilidade, mudou bastante de tocar mesmo, vale a pena mesmo. Eu adquiri o curso de Túlio 100%, esse eu confio. Valeu, Túlio.